Alô gente amiga, tudo bem numa boa? É interessante quando Jesus diz em sua palavra para tudo darmos graças. Mas como é que você vai dar graças por uma fratura? Perda de um emprego? Numa situação complicada, onde não tem nenhuma saída, você vai lá e diz, obrigado. Obrigado pelo dinheiro que eu perdi, pelo emprego que eu perdi. Obrigado pelo meu casamento que acabou. Você só agradece por um benefício. É porque isso já é uma resposta de alguma bênção que já está a caminho. Você só agradece depois que recebe, mas ele manda agradecer antes. Ainda que seja uma coisa complicada, perigosa, catastrófica. Você não acha que tem um mistério aí? Quando o Senhor manda você agradecer por uma coisa triste que tenha acontecido na sua vida? Tem mistério nisso. E você já notou que quando você agradece por um problema na sua vida, o teu sentimento muda? E vem sobre você uma esperança de que tudo aquilo vai ser resolvido? Em tudo dá graças. Tem algum mistério nisso que nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. Então comece a agradecer aí agora. Seja qual for o teu problema, que tem bênção chegando na tua vida. Nós, cristãos, dizemos que bênçãos são benefícios, coisas boas que estão para acontecer na sua vida. Então, em tudo, dê graças. Que Deus te abençoe.